Vídeo explicativo sobre o assoalho de Kumaru Extra, de 20 centímetros da Macau. Esse é um dos produtos mais nobres que a gente tem aqui na nossa empresa. Isso se deve por três fatores. Número 1, a espécie. O Kumaru, como vocês podem ver aqui, é uma espécie em alta na arquitetura. Principalmente pela sua beleza e escorro muito vivo. Número 2, a qualidade. Como vocês podem ver, esse material é 100% extra. Ou seja, você não vê manchas brancas ao longo das peças. Como essa peça aqui. Que também é da espécie Kumaru, mas da qualidade rajada. E é por isso que a gente tem essa variação de tom e essas manchas brancas. E número 3, é pela exclusividade da largura das peças. Uma madeira feita com 20 centímetros de largura, é uma madeira feita de toras mais grossas, maiores. E por isso, muito mais difícil de encontrar. Isso confere a esse piso, esse status de exclusividade e raridade. Não é sempre que a gente tem disponível para vender. Mas, com certeza, é uma boa pedida para quem está querendo um piso de madeira maciça muito bonito. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com um dos nossos especialistas. Nós vamos ficar muito satisfeitos em ajudar você a fazer a melhor escolha para o seu projeto. Amém. 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 Amém.